Música Bom, pelo barulho você percebe que a gente está às margens aqui da Anhanguera E pelo movimento, dá pra ver que tem muita gente trabalhando no setor de transporte, não é isso? É, o setor de transporte está muito aquecido E está esperando por você, que tal agora você partir para a sua carreira sola e comprar sua Scania? É fácil demais, dá uma olhada no que o Serginho separou para você aqui na quinta roda Manda lá, Serginho Temos mais um 3, é 113 aqui, 4x2, ano 95, moleza mesmo Esse aqui, quero saber se é moleza mesmo Quanto você faz nele? 120 mil reais 120 mil reais Olha aqui, o que não vai faltar é trabalho para você ganhar dinheiro e com certeza vibrar em 2011 com o seu Scania Rapideira e pulou para o segundo, não é isso? Com certeza, é só voltar aqui que nós vendemos outro Pessoal, você vê que ele não perde o jogo não, não perde tempo não Você pode financiar também esse 113, não é isso? Com certeza Ele pode dar uma entrada e o saldo é até quanto? 36 mesmo Isso é fácil demais Você gostou? Era o que você procurava? Quer mais Scania? Então liga para a gente, 0800 770 0059 Vale a pena, estou esperando por você Na Escandinava Scania tem um LK 2638, que ano que é isso aqui, Regi? Esse é R$ 9,99, Durant Consegui ver um preço bom? R$ 9,99 É um preço especial, meu Olha lá Caçambado, prontinho para trabalhar no segmento mineração aí, que é mesmo para R$ 175 mil Você leva agora? Você leva agora, liga para a gente, 0800 770 0059 Então, superzerado.com.br, está assim de oferta Scania, esperando por você ML 12 chegando agora, não é isso? Exatamente Trucado, ano 97 para R$ 125 mil É só ligar 0800 770 0059 Agora, 1634 LS, não é Scania? Exatamente R$ 145 mil, bem calçado e equipado com tomada de força E está esperando por você no 0800 770 0059 Liga e aproveite Para você, nosso cliente, criamos o GPS Scania Uma filosofia que coloca a gente, produtos e serviços Em um movimento que não para nunca Um movimento de disponibilidade a toda exigência Em outras palavras, uma Scania toda por você Toda presente, toda preparada, toda disponível Venha até uma casa Scania, a sua casa por todo o Brasil Estamos esperando por você Scania, tudo por você O segmento de ônibus também tem espaço para o nosso 0800 Quer mais informações sobre serviços e operações para ônibus Scania? Então ligue 0800 770 0059 É isso aí, boa semana para você e até domingo que vem Tchau, tchau, até lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.